Olá meus caros, como estão? Espero que tudo bem. Estou aqui na companhia de uma criaturinha muito linda, que ela veio embelezar o vídeo final. O criador deste canal acaba por me ajudar, né? O embelezamento dos vídeos, mas vejam só aqui, que bichinho mais lindo. Este aqui é o Branquinho, é um dos gatos da minha amiga Fernanda, com quem eu estou vivendo aqui em Proença a Nova. Uma criaturinha muito dócil, que eu conquistei, né? Após algumas semanas de convivência, pois no começo eles estavam tanto arrediam comigo. E eu vim aqui, estou aqui, para falar a vocês nesta minha linda viagem ao sul de Portugal. Então, como alguns de vocês acompanharam pelos nossos indiretos, eu fiz uma viagem de bicicleta partindo aqui do centro, da Beira Baixa, passei pelo Alentejo e cheguei até o Algarve, onde passei uma semana e meia. Passei o Natal, passei o Ano Novo e voltei há dois dias aqui para a Proença a Nova. Foi uma viagem de muito encantamento, de muitos conhecimentos, muitas aventuras, bons e maus momentos. Foram muito mais momentos positivos do que negativos, mas também foi de muito aprendizado. Todas as minhas viagens eu acabo por viver bastante, eu acabo por viver intensamente. Conheço muitas pessoas, pessoas diferentes, de diferentes nacionalidades. Conheci indianos, polonês, irlandeses, ingleses, colombiano, uma italiana. E o Branquinho não quer mais participar. Conheci gatos também, como a gatinha que a Maria José cuida e também a Margarida, a gatinha do Sr. Carlos lá em Bértola. Enfim, foi uma viagem de muitas boas sensações, muito positiva, muito produtiva. Produzi excelentes vídeos que serão divulgados aqui no canal durante este ano de 2022. Conheci pessoas que há muito tempo eu me comunicava aqui no canal, como a Maria José em Évora, como o Alexandre André na Quarteira, como o Fernando Aleixo Martins no Faro. Então foi muito positivo. Também conheci pessoas que eu conheci há pouco tempo, como a Preciosa e o Diego, que eu conheci a partir do nosso amigo Sérgio Souza. E foram grandes surpresas para mim, foram presentes de final de ano. E realmente, essa viagem fez-me muito bem. Acredito que eu voltei um bocadinho melhor do que eu era. E geralmente as viagens fazem isso comigo, né? Elas ampliam meus horizontes, elas engrandecem meu coração, elas trazem-me bons exemplos. E eu gostaria, inclusive, de comentar algo bem recente que aconteceu. E eu acredito que no penúltimo dia da minha viagem, eu estava a seguir de Lagos para Silvias. E eu parei no lugar para fazer um lanche chamado Estombar, se não estou enganado. E um pouquinho antes de Estombar, eu parei então para fazer um lanchinho que eu já havia preparado na minha última acomodação. E em frente, eu parei numa paragem de autocarro, e em frente havia pessoas a trabalhar numa obra. E estava mais ou menos no horário do almoço, e acredito que eles também estavam a se alimentar. Aí teve um senhor que ele viu-me, né, a lanchar, e ele viu que eu estava sem bebida alguma. E realmente eu não costumo beber nada durante as aflições. Às vezes eu bebo um pouquinho depois, um pouquinho antes. E esse senhor, ele atravessou a rua e ofereceu-me uma latinha de coca-cola gelada. Eu senti tão surpreso, né, e até emocionado com essa atitude dele. E o mais interessante, que é o que tudo indica, esse senhor era brasileiro. Eu não pude conversar muito com ele, eu apenas agradeci, pois ele foi muito rápido. Depois ele entregou, né, e saiu. Acredito que ele pensava que eu fosse gringo, estrangeiro, assim como muitos pensaram, né, que eu não era brasileiro durante a minha viagem. E foi muito interessante, né, foi muito bonito passar por isso. Então, nessas minhas viagens, eu passo por situações, eu observo coisas, eu acabo por vivenciar momentos que se eu estivesse em casa, se eu estivesse a fazer uma outra atividade, eu não teria, né, este presente da vida. Então eu senti-me realmente muito ofertado, regalado, né, com bons momentos, e com boas amizades, com boas experiências, com descobertas. Foi tudo muito lindo, né, desde a simpatia com que eu fui recebida em Mértola, as pessoas sorridentes, as pessoas queridas, quanto ao rosto que eu fiquei lá em Faro, um ambiente bem jovem, porque eu conheci pessoas mais jovens, alguns me tratavam de senhor, o que fazia me sentir um tanto mais idoso, né, que de fato eu sou em comparação a eles, mas foi muito bacana, é bom também, né, relacionarmos com jovens, é bom praticarmos outros idiomas, então eu falei inglês, falei espanhol, arranguei meu italiano, então foi bem interessante estas duas, quase três semanas, né, que eu estive a viajar, a conhecer Portugal, e a refletir sobre minha vida, né, a presenciar, a estar de coração aberto, a conhecer, e a também, a poder contribuir, e transmitir algo de bom, né, às pessoas. Então, como vocês verão, no decorrer deste ano, eu fiz uma entrevista com este meu amigo polonês, fiz um vídeo lindo, com o Alexandre André, e seus bichinhos, fiz também com o Diego, um lindo cantor, um menininho, que tocou meu coração, que foi uma grande surpresa para mim, lá em Portoão, fiz vídeos de lugares lindos, como Sagres, como Silves, fiquei muito encantada com o Olhão, que lembrou-me muito, Florianópolis, adorei Lomé, foi uma grande surpresa, aquele mercado, que foi me indicado, pelo Alexandre André, Mertola, foi fantástica, Reguendos, foi muito gostoso estar lá, Monsarrás, né, no castelo, a filhinha de Monsarrás, de Monsarrás, também foi incrível, a experiência, foram lindos os dias que eu estive, em Ébora, especialmente, com a companhia, de Maria José, que me levou também a Rai Honos, a Vila Viçosa, enfim, foram tantos bons momentos, parece que eu vivi tanto tempo, neste pequeno período, né, de duas semanas e meia, que dava para escrever, né, um pequeno livro, e isso rendeu muitos vídeos, que vocês verão aqui, e eu espero que vocês gostem, de todo, este produto, desta viagem, um pouco, da motivação desta viagem, são vocês, também, afinal, eu quero, é, mostrar, o que eu vejo, o que eu sinto de Portugal, para vocês, né, e para o mundo, este canal, como vocês sabem, é visto por mais de 30 países, então eu acho que seria bacana, é bacana, né, mostrar ao mundo, a minha visão de Portugal, que é uma visão muito positiva, muito linda, que procura mostrar, um lado não tão turístico, né, não tão comercial, mas um lado mais sensível, mais poético, e, o meu, o meu modo de ver Portugal, né, não é um modo muito, é, comum, porque eu também não sou uma pessoa muito comum, como vocês bem, percebem, bom, domingo, estou a partir para uma outra viagem, para Madeira, gostaria muito de conhecer, alguns seguidores, deste canal, Madeirenses, se tiver, eu sei que tem alguns, né, sei, inclusive, que tem um que comenta mais, mas eu acredito que ele esteja no Brasil, ele é Madeirense, mas ele está no Brasil, mas se tiver algum que queira me conhecer, por favor, fique à vontade de se comunicar, deixando um comentário aqui, nós trocamos e-mails, e combinamos o encontro, vai ser uma grande satisfação, conhecê-lo na Madeira, assim como vai ser uma grande satisfação, conhecer a ilha da Madeira, ficarei especificamente em Funchal, mas, caminharei, por boa parte, na ilha, assim espero, então, durante a minha, estadia na Madeira, eu não vou, produzir muitos vídeos, assim, quer dizer, vou produzir vídeos lá, mas eu não vou, publicar vídeos cá, desta minha última viagem, mas, eu vou agendar alguns vídeos, que eu já fiz no Brasil, o ano passado, especialmente de Mimoso do Sul, onde eu vivia, então, vocês vão ver vídeos muito bonitos, de lugares bem naturais, de viagens, de muitas viagens que eu fiz, lá naquela região, verão também vídeos, um pouco polêmicos, não sei se eu adianto aqui o tema, ou não adianto, acho que eu não vou adiantar, será surpresa, mas é um vídeo muito polêmico, e gostaria, então, que vocês continuassem cá, queria agradecer com tudo, pelo carinho, pela disponibilidade, em assistir-me, por serem pessoas tão fiéis, e tão simpáticas, e tão queridas, e receptivas ao meu trabalho, então é isso, meus caros, muito obrigado por tudo, envio a todos um luz abraço, e até mais! e até mais!